Eita glória a Deus! Dia primeiro de dezembro, olha aí como tá aqui no Ceará, com alegria, chuva maravilhosa que Deus tá mandando, e aí na região de vocês pessoal, tá chovendo, tá fazendo calor, aqui tá assim, ó, essa maravilha, só coisa boa, ó, água ali já, ó, escorrendo ali, eita coisa boa, só maravilha! Alegria do nordestino, é ver a chuva caindo! Hoje é quinta-feira pessoal, dia primeiro de dezembro 2022, registrando aqui a chuva, aqui no interior do Ceará, Quiso vir registrar aqui pra vocês, essa maravilha! Quem aí gosta de chuva pessoal, é bom demais, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado Senhor, pela chuva, por tudo de bom, que o Senhor tem feito, tá fazendo, vai fazer na nossa vida! É só maravilha, é só agradecer a Deus! E aí E aí E aí